E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Rafael na voz. Bom, hoje eu vou ensinar como vocês fazerem uma panqueca fitness. Para você que está fazendo uma academia, que acompanha uma mansão maromba, que gosta de comer com um ranguinho mais fit, então vem com o Rafaão. O Rafaão não é fit, mas sabe fazer. Então, primeiramente, pega a banana bem madurinha. Duas bananas, vou utilizar. E vamos amassar. Certo? Amassou a banana, agora a gente vai pegar ovo, dois ovos. Se você quiser fazer mais fit ainda, com menos gordura, você... Olha o cálcio, olha o cálcio. Veja, Zóis. Se quiser fazer com menos gordura, faz só com o ar claro. Beleza? Pode colocar duas colherzinhas de 5ml, da 10ml de essência de baunilha. Não é necessário, mas dá um gosto, né? Colocou, agora a gente vai colocar o Whey Protein. Esse aqui é de soja sem sabor. Mas aí, se você tiver de sabor, não precisa colocar a essência de baunilha. Ou mais se você tiver um whey de baunilha. Ah, eu esqueci de falar, tem 40 gramas. O esculpa é menor. Se o ovo não cograde, coloca um pouquinho de água, tá? E esse é o ponto da panqueta doce. Cozinha da zoeira. Bom, quem gostou da panqueta, não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. E a for... Forma não. A frigideira, eu só untei com óleo. Se você tiver aqueles sprayzinhos, é melhor. Mas como eu não tenho, não utilizo. Eu coloquei um pinguinho de óleo e passei o papel toalha. Vamos esquentar um pouco a frigideira e a gente vai colocar. Se você quiser, pode rechear ela com frango, com batata... Pelo amor de Deus, né? Com frango. Ah, com frango. Dá um banheiro com frango? Oxi! Porque esse aqui tá proteico. 27. É, tem umas 27 gramas de proteína. Mas o ovo... Depois eu vou colocar a conta aqui. Ah, sei lá. A conta de proteína tá aqui, ó. Faz uma pasta de amendoim. Eu acho que fica mais gostoso com essa daí do que a gente do frango. É, com pasta de amendoim, mas aí chega que tá quente, hein? Vamos, vamos, vamos. Vou colocar um coco aqui também pra ganhar um pouco de gordura boa. Fica bom também. Entendido? Entendido? Para de se mexer tanto. É que eu sou hidrativo. A panqueca você deve fazer em fogo baixo, na calma, na paz, sem pressa. Enquanto isso, vai fazendo seu café. Já ouviu aquela frase, se não tem cão, caça como gato? Como eu não tenho tampo, mas improviso. Eu esqueci de falar pra vocês que tem que colocar tampo. Saiu limpinho. Vai virar. Agora é a hora da verdade, hein? Tá aqui o resultado, ó. Panqueca, fit. Docinho. Docinho de banana. Foge aí. Se fizer, não esquece de mandar pro Cozinha da Zoeira no Instagram. Segue no TikTok, no Cauê. Acesse o site www.cozinhadazoeira.com E se ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal. Pra isso, hein? Que lindo. E se inscrever no canal.